Música Além das longas filas para atendimento de urgência e emergência, o brasileiro convive também com uma grande espera para conseguir procedimentos de alta complexidade. Este é o foco da segunda parte da reportagem especial sobre direito à saúde. No interior de São Paulo conhecemos a luta da adolescente Tiffany para conseguir uma cirurgia na coluna. Ela tem um desvio grave que só pode ser corrigido por meio de intervenções cirúrgicas. Quando eu tinha 12 anos já comecei a sentir muitas dores. Eu falava para minha mãe, mãe eu estou com dor nas costas, falava toma remédio aqui. Era assim, eu tomava remédio e não fazia muito efeito. Ah, eram umas pontadas, um negócio meio estranho, assim, na parte que é torto, dá para sentir mais, assim, sabe, a dor. E quando era que você sentia mais dor? Quando eu se abaixava. Doía muito mais. Pegar peso dói depois, assim, quando estou pegando assim não dói nada, assim. Mas quando eu me abaixo e faço movimentos muito, né, dói um pouco. A escoliose da Tiffany chegou num nível tão elevado que levou o risco de comprometer o pulmão e até mesmo o coração. A mãe de Tiffany conversou com a nossa equipe e contou como foi a árdua caminhada para conseguir a cirurgia da filha. Eu levei a minha filha pequena, de dois anos na época, agora tem três, uma consulta normal de rotina de pediatra. Eu levei a minha mais velha junto comigo. Quando chegou lá, a doutora estava examinando a pequena e a Tiffany estava sentada. E aí ela sentou e meio que não tem jeito para ficar na cadeira, aí fica para cá, fica para cá. E a doutora fez assim, vem aqui, levanta, deixa eu ver. Aí a minha filha levantou, ela pediu para tirar a blusa, ela tirou a blusa, ela fez os exames, que é o básico, né, de toque, de olhar e abaixou ela. Quando ela abaixou ela, levantou esse lado. Aí a médica fez assim, mãe, você não viu? Ela falou assim, não, eu nem sabia que isso existia na idade dela. Então, aí quando a doutora viu, ela já passou um encaminhamento portopedista. Ela falou assim, olha, ela está com escoliose e já está grave. As costas delas estão assim. Além de estar assim, esse, né, assim curvado, ela está em rotação, então está girando ela assim por dentro. Então essa parte está indo para frente, empurrando a costela e essa parte aqui vindo para trás. Aí tem um osso aqui da costela que está quase encostando no osso da bacia, que o doutor falou. E aqui está desalinhado, está vendo? Fica um lado maior que o outro. Aí quando ela abaixa, dá para ver certinho. Aí a gente fez o eletro, não atingiu o coração, nem nada. Só que assim, foi isso que foi a palavra do médico mesmo. Ele falou que a dela é uma, a escolhosa severa. Então ela está vindo e está entortando rápido demais. Rápido demais. E uma, o atraso de eu descobrir o que era, quando eu descobri, ela já estava com 70 graus de curvatura. Sendo que, para operar, já tem acima de 50 graus. Eu já descobri, ela estava nos 70. Não tinha mais o que fazer, não tinha como usar colete, não tinha mais o que fazer. A doutora mandou o encaminhamento do ortopedista, a gente tem que esperar aquela fila, eles ligarem, para você poder passar com o ortopedista. Nunca liga, nunca liga, e eu lendo sobre o assunto, e lendo, e lendo, e ficando desesperada. O encaminhamento foi emitido no mês de fevereiro do ano passado, mas só no mês de agosto que Carla teve um retorno. Mesmo depois de esperar tanto tempo, ela ainda recebeu uma resposta nada positiva. É cirurgia. Ele falou assim, aqui em São José não faz. É só em São Paulo. Eu vou te encaminhar para São Paulo. Aí ele fez assim, filha, só que demora a fila. 7, 10 anos, demora a fila. Carla até verificou a possibilidade de fazer a cirurgia particular, mas o preço do procedimento era exorbitante. Eu falei, doutor, quanto que é uma cirurgia particular? Porque eu fui perguntar, porque se fosse uns 10 mil reais, sei lá, a gente fazia uma super campanha na internet e dava um jeito de pagar. Ele falou, sendo 250 mil. Porque ele falou, eu faço essa cirurgia, mas é 250 mil. O cidadão, na verdade, ele tem se refugiado muitas vezes do poder judiciário. Quando o poder executivo, que deveria colocar em prática essa questão, aplicar o SUS, os fatores ao SUS, aos valores, ao SUS, de uma maneira correta, não faz. O cidadão acaba recorrendo ao poder judiciário para tentar, de uma outra forma, conseguir esse acesso à saúde. Então, é por isso também que a judicialização da saúde teve um acréscimo imensurável. Entrar com um processo judicial era uma alternativa para Carla e Tiffany. Mas, sem condições financeiras, essa saída se tornava impossível. Foi quando Carla foi apresentada a um advogado especialista em saúde que estava disposto a ajudá-la. Cheguei lá no escritório dele, em Jacareí, fui contar para ele, chorava, só chorava, porque nessa época estava tão difícil que eu só chorava. Aí eu fui contar para ele, na hora ele falou assim, filho, eu não vou cobrar. Ele não cobrou um real, aí que eu chorei mesmo. Chorei, chorei, chorei. Ainda ele me deu 50 reais para mim pagar a fisioterapia dela. O estado da criança se agravou muito e aí eu acionei a justiça. Num primeiro momento, o juiz negou eliminar, disse que tinha que respeitar, tinha que resolver isso administrativamente. Diante dessa negativa, eu recorri para o Tribunal de Justiça e consegui uma eliminar no Tribunal de Justiça, uma tutela de urgência. Em maio do ano passado, o processo foi aberto e a solicitação de cirurgia foi feita. E não foram poucos os pedidos. Aqui a página do Essage é uma página onde a gente visita os processos, que hoje são todos digitais. Então aqui a gente tem um controle de quantas ações foram distribuídas, né, desde que instalou o processo digital aqui. Então onde está escrito assim, fornecimento de medicamento ou saúde, são processos contra o SUS. E você vê que são muitas ações, praticamente uma por dia, desde que eu comecei assim a trabalhar, né. Porque o sofrimento das pessoas é muito grande aqui, a falta de atendimento. Depois do processo judicial, no dia 14 de março deste ano de 2018, Tiffany foi encaminhada para um hospital para fazer os exames pré-operatórios. Só que aí, mais uma surpresa. Quando chegou lá, ele pegou e falou assim, era um outro doutor, que é uma equipe. Aí o outro doutor falou assim, não, ela não vai operar agora em abril. Entendeu? Ela vai operar ou até julho ou até depois. E o doutor, pelo amor de Deus, eu fiquei muito triste. Falei, poxa, já está com ordem judicial, você precisa, você está vendo seu filho entortar na sua frente, você não pode fazer nada, você não tem dinheiro para você pagar. Acho que até mesmo quem tem um dinheiro para pagar 250 mil é muita coisa também. E sendo que é direito dela ter essa cirurgia, então essa demora vai prejudicando mais. Aí na hora da cirurgia, talvez não fique 100%, talvez ocorrete outro problema, ela não consegue nem operar, pela demora que está o SUS. Quando foi em dezembro, dia 18 de dezembro, ela já tinha passado por anestesista, passado por tudo. A gente passou no médico, ele falou que ela tinha que esperar, que ela podia operar ou no primeiro trimestre, ou no segundo trimestre desse ano, ou no outro. Mas o próximo ano ela ia operar, que agora é de 2018. E eu estava assim, doutor, pelo amor de Deus, ela está piorando. E assim, lá você vê que é muita criança que tem lá, também que tem escoliose, que também está assim, igual ela. Então é difícil, e a fila é imensa. Depois de tanta luta, a cirurgia finalmente foi agendada. É um misto de, sei lá, de alegria e desespero. Está assim, eu estou feliz que ela vai operar, vai ser uma outra etapa. Tudo bem, depois da cirurgia tem outras coisas para fazer. É, não é a cura, não é a cura. Vai ficar reta, mas ela precisa do acompanhamento. Ela vai repreender andar, ela vai precisar de fisioterapeuta. Não é uma coisa que vai ser... Ela vai ter limitações de não ficar muito tempo sentada, muito tempo deitada. Então assim, vai ser um outro processo, né? Então eu estou tentando focar, vamos dizer, não agora. Ela está super feliz, super ansiosa, então me faz feliz. Ver que ela está feliz, que a preocupação dela é esteticamente. Eu quero ficar reta, mãe, eu quero ficar reta. Eu estou preocupada em questão, porque são 10 horas de cirurgia. O médico já colocou no pedido do médico 22 pinos, que é uma probabilidade. 600 minutos de cirurgia, que dá 10 horas. Eu estou apreensiva, porque eu vou deixá-la lá. Ela vai ficar operando, eu vou ficar lá esperando. Eu, de verdade, eu me sinto vitoriosa por eu ter gritado tanto, em tantos lugares e ter conseguido chegar. Que para mim é uma vitória estar aqui. Só que triste, porque você precisa fazer tudo isso para você chegar. Porque se eu estivesse sentada... A minha filha acho que não tinha passado nem... não tinha chegado nem em São Paulo ainda. Se eu tivesse ficado sentada esperando correr como eu estaria correndo na fila do SUS. Porque é o que eu vejo lá, conheci várias mães que os filhos já estão esperando 5, 7, 10 anos. Essa cirurgia e nunca sai. E assim, vai piorando. É triste. E o dia de ir para o hospital finalmente chegou. A cada farol, a expectativa de chegar a van municipal que as levaria para o hospital. E o dia de ir para o hospital. E o dia de ir para o hospital. No dia 15 de abril, a Tiffany foi levada para um hospital em Guarulhos, aqui no estado de São Paulo. Hoje, depois de 39 dias, nós voltamos aqui à residência dela para saber como a Tiffany está. E para que ela nos conte também como foi todo o procedimento cirúrgico. Oi! Tudo bem? Agora, depois que tudo se passou, eu estou feliz. Porque assim, não é uma cirurgia, todo mundo me pergunta, não é uma cirurgia estética. É uma cirurgia séria de saúde. Porque aquilo compromete os órgãos, afeta o pulmão, afeta o coração. Isso é a longo prazo, mas afeta, né? Agora não, já sei que ela está. Ela ficou ainda com um pouco de escoliose. Eu não sei ainda o grau. Mas ela ficou com um pouquinho, um pouquinho mesmo. A cirurgia, graças a Deus, foi um sucesso e a gente vai ver o que precisa fazer daqui para a frente. Mas se não fosse através da justiça, jamais teria feito essa cirurgia na criança. Na cirurgia, foram colocados mais de 20 parafusos na Tiffany, cada um com uma média de 6 centímetros. Agora é só o acompanhamento mesmo, para ver como está o parafuso, como está indo. Mas assim, a cicatrização, ela já está bem de cicatrização, agora é mais a fisioterapia, para ela melhorar a postura, melhorar o jeito de andar. Isso aí é mais se adaptando mesmo, com o tempo. Na edição de hoje, você viu. Uma avaliação larvária em Pindamonhangaba deixa a cidade em estado de atenção. A dificuldade que os idosos encontram para andar nos centros da maior parte das cidades. A Prefeitura de Pindamonhangaba abre vagas para mais de 30 estagiários. Acompanhou também a segunda parte da reportagem especial sobre direito à saúde pública. Esses foram os destaques da edição de hoje do Repórter Setorial. Você pode rever as nossas reportagens em nossas redes sociais. Visite nossa página no Facebook, Instagram ou no nosso canal do YouTube. Repórter Setorial volta amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.